Um clima de sonhos se espalha no ar Pessoas se olham com brilho molhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se malar E quem for criança vai olhar o céu Fazer um pedido Um velho poê Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de dar nessa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer um bom que fosse dar pra todo dia Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de dar nessa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer um bom que fosse dar pra todo dia Fazer um bom que fosse dar pra todo dia E agora é assim Que bom, querido, pra tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todo sempre é distinção Um gesto sorrido, um abraço que for O melhor presente é sempre o amor Se a gente é capaz de dar pra todo dia Se a gente é capaz de dar pra todo dia Se a gente é capaz de dar nessa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer um bom que fosse dar pra todo dia Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de dar pra todo dia Se a gente é capaz de dar pra todo dia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer um bom que fosse dar pra todo dia Eu tenho certeza que a gente